Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo com o Novote Oi Novote Oi pessoal, tudo bem? Estou novamente no jogo Super Bunny Man dos Coelhos Malucos Só que hoje nós iremos nos enfrentar nos minigames Tem três tipos de minigame, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês Esses três de basquete, de pegar as cenouras e da batalha Hoje iremos jogar o da batalha, mas se vocês quiserem que a gente faça mais vídeos com os outros minigames Comenta aí, joga mais minigames, beleza? Então, Novote, nesse jogo de batalha tem quatro mapas O da floresta, o da neve, o da caverna e o da praia E cada mapa tem dez pontos O último que sobrevê é o campeão, vamos lá? Vamos! Então, bora começar essa batalha Ah, deixa o like se você gosta desse vídeo E se inscreva no canal pra você participar aí da família Joga Velhote Se inscrevendo, clicando no botão inscreva-se, você já é da família Joga Velhote Então, bora lá, Novote, dez pontos pra cada Quem será que vai perder? Eu caí no espinho, eu não quero Velhote vai perder Não vou Eu vou te dar um ataque agora, Novote Eita! Ah, não, não Cadê? Quando eu faço, ó Toma! Sai! Não, não Eu também perdi, por quê? Eu perdi, não sei por quê Sai daqui! Toma! Sai! Não vou perder, eu sou o coelho mais forte de todos e... Agora eu vou ter que fazer um ponto pelo menos, né? Quase que eu ia caindo no espinho Perdeu? Não Eu tô aqui, Volte Agora Sai daqui, Novote Eu não vou perder de jeito nenhum Será que eu posso te puxar e te jogar pro espinho? Ah, pode ser, né? Vai! Olha o que eu fiz O ataque O ataque do coelho Bora lá Ai, que vez? Eu não vou cair, não vou... Eita! Nossa! Perdeu! Galera É essa câmera, acho que ela é uma armadilha Ixi! Tu me deu um chute Tu perdeu também Tá 8x7 Quem chegar em 0 Volte Ataque do coelho! Quase que eu te empurrava, hein? Socorro! Agora Não! Tá achando o quê? Que eu vou cair? Vai pra lá Vou te chutar Toma! O chute do coelho! Ai, eu perdi! O que é isso? O chute do coelho é tão poderoso Que ele faz perder quando bate no chão Toma! Eita! Deu um ponto! Perdi! Mais um ponto! Nossa, eu tô só com 5 pontos O Novote ainda tá com 8 Toma essa! Chutei! Perdi! Te chutei! Não cai no espinho O chute também faz perder É quando é muito forte, né? É quando é muito forte Ele tem um mega chute Tipo assim, ó Tipo assim, ó Não! Eu tô... Tá empate, Novote! Tá empate! 5x5! Vamos lá! Cadê Novote? Ah, não! Cai no espinho sem querer Tem espinho pra todo lado A gente não tem nem pra onde ir Pega! Isso! Olha esse chute, galera Muito poderoso Ai! Não! Quase que eu caía Mas, ó Assim, ó Vai pra lá! Vai pra lá! Agora! Não, 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 não! Quase! Socorro! Não vai! Toma! O velho que eu acertou Nossa, Novote Tá só com 3 pontos Se no, Novote perder mais 3 vezes Eu sou o campeão desse primeiro mapa Então, vem, Novote Toma! Ih, tu não perdeu! Aé! Ainda bem, hein? Pega! Uhul! Eu faço isso? Não! Não! Eu não vou cair no espinho Pra cair Ah, não! Caiu sozinho Dois pontos só Ora, Novote Ah, não! Ih, perdeu! Aí, 3 Tá com 3 a 2 Não! Aí Olha aí, galera Quem vai perder? Quem vai perder? Vou fazer isso aqui Um ataque Um velhote Uh! Quase que eu doei Agora só mais um Se eu ganhar Eita! Se eu ganhar Ganhei! Campeão do primeiro mapa E, ó, galera Antes de ir pro segundo mapa Gostaria de pedir pra você Deixar o likezão aí Vamos contar até 3 Pra você deixar o like Vamos lá, Novote Um Dois Três Três Obrigado pelo seu like Também não esqueça de se inscrever aí, galera Clica no botão inscreva-se Se inscreva-se Se inscreva aí, galera Porque não custa nada É rapidinho E o Novote também tem um canal Chamado Joga Novote Passa lá que ele grava todos os dias Né, Novote? É isso aí Vários jogos também Agora Vamos para o mapa de neve Tá 1x0 Será que o Novote Vai recuperar os pontos? Eita, velhote Nessa fase Tem lugar pra cair Ih, verdade E esse boneco de neve aí do nada? Eu vou quebrar ele Toma! Eu ia lançar em ti Não! Vai pra lá Vai pra lá! Quase! Não! Deu certo! Caí! Não vai Tô com 9 pontos Ah, é? Agora vai a revanche Eu não caio mais Quem disse isso, Novote? Ó Ih! Te deu um mega chute Tá achando o que? Que eu sou fraco? Vem no vote Vem cá Chute do coelho super poderoso Agora Ah! Quem disse que eu perdi? Eu tô aqui Tu que perdeu Perdi não Não? Ah, eu tô aqui ainda Uhul! Ou eu perdi? Eu não sei não Ó Sai daqui, velhote Ai, tu vai cair Toma! Ahá! Ah, não! Ah, o velhote caiu no espinho Novote, ó Um jeito Se tu cair aqui, ó Se tu tentar cair aqui Ó Tem um segredo Fazer isso aqui, ó Não! Ah, não! Não, cai! Então a gente já sabe Se cair aí Já perde de qualquer jeito Tá quanto? 8x6 pra ti Ai! De novo lá Não! Ah, não, galera Eu não tô caindo no espinho direto Ih, ali eu criou uma barriga Toma Vem cá O que? Aí! Não! Quase! Uhul! Vai pra lá Vai! Não! Agora tu vai cair Não, não, não Não, não, não Não, não Galera Tá quanto? 6x6 empate Dessa vez eu venci Eu vou te chutar agora Vem? Se tu quiser Não! De novo! Nossa, eu tô caindo direto Uma sequência de caídas do espinho Aí agora eu vou te empurrar Vai pra lá O que foi? Eu perdi do nada O que foi que eu fiz? O que que eu perdi? Eu perdi Eu tô perdendo sozinho Ah, é? Agora eu vou recuperar meus pontos Toma Nossa Esse ataque foi bom, hein? Ah, é? Agora tu vai ver, Novote Eu não perco mais, velhote Olha isso aí Vai pra lá Perdi de novo Ah, não Olha Voltei Eu perdi Agora, ó Tá 5x1 Se eu perder mais uma vez Eu... Não Aham Vem aí Não acredito Esse daí Novote caiu de lavada Os outros... Eu fiquei com quantos pontos? Eu nem lembro Mas... Tá 1x1, né? Eu não lembro Eu acho que tu ficou, velhote Com 3 ou 2 Foi assim a diferença pequena E o Novote ainda ficou com 5 Olha isso Mas agora Vamos pras cavernas Porque lá nas cavernas Vai ter uma batalha épica Vamos lá, Novote Velhote Tem aqueles espinhos que caem Verdade! Será que eles se regeneram toda hora? Faça isso aqui Ah, não Acho que não Eles não caem, não Sai Caiu Caiu Um ponto pra... Eita Que isso? Me esmagou E eu perdi Novote não perdeu A bola me ajudou Ah, pode chutar a bola Pra empurrar o outro Tá muito forte, hein Socorro Não Eu tô aqui ainda Eu tô sambando nos espinhos Eu tô sambando nos espinhos Ah, não Eu tô aqui, Novote Esses espinhos Não me fazem pra perder Eu tô aqui Ah, perdi Tá quanto? 8x8 Tá empate Ah é? Vai pra lá Como é que tu? Chuta tão forte Eu não sei Toma! Assim, ó Faz isso Cadê? Vai pra lá, bola Bola de pedra Não cair, vai Fecha aqui Aí Toma! Tchau, Novote! Tá quanto? 7 pra mim 7 não Porque, ó Não! Ae! 7x7 Eu não vou perder pro Novote Eita, perdi Eita, carinho Se eu tinha Do nada Se não fosse Eu ia perder de qualquer jeito Ai! Perdi O espinho O espinho me pegou Não acredito Ae? Vem cá, Novote Vai pra lá Ih, eu perdi Com o super chute Tá perdendo, hein Tá quanto? Tá 6 Eu tô com de 6 Eu tô com 5 pontos Não acredito Eu não posso Ah, não! Calma! Perdemos na mesma hora, hein Essa bola fica caindo toda hora aqui Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Não! Ih, vai cair Não! Não acredito, galera Eu tô caindo de graça Ih, tchau, Novote Me ajuda, Velho Vou te ajudar Vou te ajudar a cair Não Vai pra lá Não! Não, não, não Olha o que eu faço Ih, tô Perdi Deixa eu ir pra ali Aí eu faço isso aqui, ó Faço isso e Ae! Assim se faz, Velho Por quê? Vou te empurrar agora Com essa bola aí Pronto! Vem, Novote Espera aí, ó Vocês querem batalhar comigo? Não vai Eu vou te empurrar pra lá Não vai Tchau! Tchau! Eita! Agora eu não vou Ah, tá 2x2 Tá empate Essa daí vai ser Eita! Quase! Não, não me esmagou Eu esqueço que ela cai ali Não! Não! Perdeu! Só um ponto pra mim Eu não posso perder agora Tá aí, sai daqui Um empurrãozinho Pra eu ganhar 2x1 pro Novote Nossa, galera Eu mandei mal nessa Mas espera Que agora Iremos para a praia E nessa praia Será que tem jet ski? Ah, tem as bombas Eu tô ouvindo Pô, onde empurrar pras bombas ali? Eu acho que essa aqui é difícil, hein? Será? Aham Uh! Eita! Vai pra lá Vai tomar um banho, Novote Posso nadar? Ah, pode nadar, né? Uh! Vai! Aí! É mais difícil de perder, hein? Vai pra lá! Que isso? A água secou Ih, tu perdeu Ah, seca Opa, eu tô aqui ainda, ó Tomando um banho Relaxando aqui, ó Caiu de novo E agora a gente tá preso aqui embaixo Socorro, eu quero sair Vai pra lá Volta aqui pra me encher de novo Eita, tu vai perder Vai! Não, 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 não Agora? Aí, encheu Uhul! Volta aqui, velho Vai pra lá Aí é que eu não perco Eu nado aqui Chego aqui e faço isso aqui, ó Vai secar Toma, Novote! Agora? Vai secar a qualquer momento Eita! Ah, não Vou nadar aqui Como um golfinho Ih, eu perdi Por que que eu perdi? Não sei Eu tô com nove pontos Agora, quem cair ali Cair, mas eu ainda tô aqui, ó Ah, tá Eu vou jogar a bola aí pra cima, ó Vai! Eu quero sair daqui, socorro! Me ajuda! Não, tu não vai me pular Vem cá Aê! Não! Ah, venci Vai encher de novo Tu veio aqui, Novote? Vem, se tu é corajoso Perdeu! Ficou muito tempo embaixo d'água, será? Bora ver Cadê, cadê, cadê? Cadê, 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 cadê? Aqui, velhote Ixi! Perdeu? Só porque eu nadei rápido Aí eu encostei nessa parte O arbusto me salvou, velhote Será que se eu jogar essa bola Com força, tipo assim Bate em ti Tu faz tu perder? Olha aqui Não! Ih, tu perdeu? Não! Não Toma essa bola, vou jogar Joga Vôlei Vôlei de praia Vai, Novote, joga aí Com medo do espinho ali Vai Eita, eu tenho que ficar aqui Eu não posso ficar muito tempo embaixo d'água Senão eu perco Toma! Joguei Vixe, ae Ninguém perdeu ainda naquelas bombas, hein? Cadê a bomba? Fica em cima, né? É Ó, tem coqueiro aqui, ó Cadê? Agora Tu não vai empurrar Olha as bombas O que foi? Perdi Perdeu como? O quê? Eu bati bem ali Toma, no bote! Nessa parte de verde Eita! Os espinhos Perdeu? Esqueci disso Tá empate, velhote Tá quanto? 6x6, vixe 6x6 Vem cá Não Eita! Eita! Quase! Ah! Os espinhos Ah, é Tô aqui ainda Tô aqui Tá quanto? 6x5 Oba Vem Novote, se tá corajoso Bora pra batalha agora Vamos pra batalha Não Tem que sair da água Rápido Tu me empurrou Aí Vai Toma! Toma, chute! Não! Perdeu também os 2! Como assim? Ah, é? Eu perdi Fez um ponto 4x4 Não! Aê! 3x4 4x3, né? Oi? Uh! Eu vou te empurrar Ih, tchau, Novote Ih, não Não perdeu Deixa sua água voltar Que eu vou pra ali Ó, volto a água Olha Vamos subir aqui Não, 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 não Toma! Perdeu! Perdeu, perdeu! Perdi! Mas tá empate agora Toma! Eita! Cadê? Uh! Toma, Novote! Eita! Já secou Velhote, me ajuda Eu tô aqui, ó Oi! Ahá! Aqui na parede, ó Vê, Novote Peraí que eu tô indo aí O coelho é o Homem-Aranha, ó Vem cá! Tu vê Não! Não acredito, galera Novote vai ganhar Vai ficar 3x1 Como eu só ganhei Uma batalhinha Ahá! Peraí que agora Vai ter Volta Então Vou sair daqui Tchau, Novote! Ataquei! Peraí Eu tive uma estratégia aqui Vem cá, velhote Tu não vai empurrar Essa bomba Eu ia me segurar em ti Eita! É! Eu quero te jogar na bomba Ah, não Cai no espinho Nossa, eu só tenho uma Nossa Não, não, não Por favor, não A bomba O Novote caiu na bomba Não! Perdi! Galera Eu comecei vencendo todas Quer dizer, uma, né? E depois Novote venceu todas Seguidas Então Novote foi o grande campeão Parabéns, Novote Você venceu a batalha dos coelhos Lembrando, se vocês quiserem Que a gente faça mais minigames Tem essa aqui Dos coelhos com mochila jato Pra pegar cenoura E também do basquete Então comenta aí Queremos mais minigames Ou joguem mais minigames Ok? Então é isso Novote gostou do jogo? Muito legal Bem legal mesmo E não esqueça do like Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Novote Tchau! 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 Tchau!